Música Saudações Netwebaticas Boas pessoal eu sou o Netweb Bem vindos então ao Netweb System e também à Bench X. Hoje estamos aqui então para vos mostrar o evento de páscoa de Pokémon GO e onde eu vou fazer também aproveitar aqui para aumentar a experiência que está a dobrar para fazer umas evoluções e ganhar uns pokémons que eu ainda não tenho ok vamos então aproveitar este evento da páscoa para poder então evoluir o que é que eu vou fazer? Primeiro que tudo vou ligar o ovo para nos dar ainda mais XP a dobrar ok? Agora estamos meia hora com o ovo e vamos então fazer as evoluções e ganhar pokémons que ainda me falta. Portanto vamos aqui aos pokémons eu tenho aqui vários. O primeiro deles é uma Magikarp 100% de IV e vocês vão ver então aqui um Gyarados então não apanhei nenhuma Shiny mas pronto vamos ter aqui um Pokémon novo que é bastante fixe portanto Magikarp e aí está ele Gyarados que é uma evolução espetacular da Magikarp e é mais um Pokémon finalmente o Gyarados registrado no Pokédex aí está vamos ver os ataques 130 Hydro Pump nada mal, nada mal, nada mesmo mal ok? Vamos aqui então a mais um ou outro Pokémon eu acho que tem aqui o Bulbasaur 51 aqui o Operais ok? Não é muito bom vamos passar este à frente mas aqui a Caterpie só tem 22 também não consigo evoluir mas aqui o Charmeleon que tem 902 também tem um ataque mais ou menos e vamos então finalmente ter o Charizard aí está Charmeleon vai então evoluir para Charizard é um dos meus Pokémon favoritos porque também é o que passa mais tempo se calhar com o Ash na série de animação e nos jogos aí está finalmente registramos o Charizard no Pokédex vamos só ver o combate um Fire Blast ok? e Fire Spin não são ataques nada maus ainda tem além bastante para poder evoluir temos aqui o Chikorita que já dá para evoluir vamos também fazê-lo aí está este é um dos Pokémon muito fixe aqui a animação da gaja a agitar a folha este é um dos Pokémon já da segunda geração aí está é mais um registrado também no Pokédex portanto temos que aproveitar ainda não tem o Dragonar ok? vamos aqui ver os ataques 90 Grasknaught e o Taekwila ok? não é nada assim de muito especial temos aqui o Shishou que ainda não consigo evoluir o Syndaquil o Syndaquil também não consigo evoluir ainda ok? temos o Diglett ainda não tem o Dugtree mas vou tê-lo agora porque vou conseguir também evoluir este Pokémon ok? portanto mais uma evolução mais um Pokémon registrado no Pokédex e hoje basicamente é sempre a bombar aqui nesta cena o mesmo assunto aí está Dugtree mais um registrado mais uma faixa completa vamos só ver os ataques sem Stone Edge e o Mood Slap ok? Chapada de Lama qualquer coisa assim do género agora temos aqui o Eevee o Eevee humm se nós movemos o Eevee deixa lá ver só aqui o Apprise pretty decent ok humm eu não sei qual é o Eevee e não sei se tem algum Eevee com características de bom Eevee acho que não mas nós já vamos ver aqui avançando para baixo também porque consigo evoluir se calhar aqui o Geodude exatamente vamos evoluir para o Graveler o Graveler acho que já o tenho já não já não consigo saber se ao certo se o tenho ou não mas pronto é mais uma evolução são mais uns pontos que entram ainda não cheguei a nível 30 muito menos a 29 estou no nível 28 mais ou menos além a metade ou também não tenho jogado nada disto humm temos aqui o Gloom o Gloom nós podemos usar aqui o Sol mas precisamos de 100 Candies ou seja não podemos fazê-lo agora aqui o Golbat também não temos aqui o Hunter de 1300 mas também não temos os Candies necessários temos o Grimmer e vamos ter o Muk ou não não vamos ter o Muk ainda não apanhei Grimmers suficientes mas temos aqui por exemplo o nosso Orsi vamos aqui ver só o Apprise do Orsi Pretty Decent ok não é nada assim de especial humm Dragon Pulse vamos lá ver aqui o Apprise deste também não é nada especial eu não sei se consigo evoluir este ou o outro este também faltam uns poucos ok temos aqui o Kabuto também não consigo evoluir o Kabuto mas está lá muito próximo temos aqui a Kakuna que podemos evoluir para Beedrill não também não o Krabby certamente que vamos evoluir para Kingler é mais uma evolução desta vez eu já tenho Pokémon não é portanto ainda falta bastantes Candies para vários Pokémon poderem então entrar no Pokédex ter assim uma usar também aqueles Triunfos aquelas 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 que agora saem humm ai 1500 mas o ataque não é nada especial mas aqueles ataques aqueles itens que saem ao sétimo dia seguido de Pokéstop que permitem então evoluções singulares de alguns Pokémons temos aqui então o Lediba que é uma espécie de Joaninha e agora vamos evoluir aqui o Lediba para uma espécie de Joaninha tipo evolução não sei nem sei o nome da evolução do Lediba aí está este sim é mais uma entrada no Pokédex portanto temos o nome do Pokémon Ledian ok vamos ver os ataques Bug Buzz Bug Buzz e o Bug Bite ok não é assim nada de especial mas pronto é mais uma entrada temos aqui o Leaky Tank que não tem evolução ainda temos aqui o Machoke conseguimos conseguimos sim senhor vamos ter então o Machump aqui à nossa disposição então para combater nos ginásios e também pertencer então ao Pokédex também é um Pokémon que eu não tinha aí está mais um espero que tenha algum um bom CP e também uns bons ataques porque é um dos Pokémon mais fortes 1293 não é nada de especial e o Dynamic Punch pronto podia ser melhor podia ser melhor sim senhor temos aqui o Machop eu não sei se dá para evoluir também agora não dá porque isto agora não tenho temos aqui o da Magikarp vamos usar então aqui o da Magikarp para Gyarados mais um Gyarados pode ser que este fique com um ataque melhor o resto dos Candies da Magikarp vou guardá-los para quando apanhe uma Shiny 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 qualquer coisa assim pronto aquele Pokémon agora brilhante muito raro aí está já tenho dois Gyarados uns dois ataques é basicamente o mesmo com o outro Dragon Tail e Weedropump muito fixe Magneton tem uma evolução na terceira geração vou guardá-lo porque é um favorito porque tem 100% IV o Mancash não consigo evoluir ainda não consigo não temos aqui Meryl a Meryl também é um Pokémon muito usual da segunda geração mas ela tem a evoluir para ter a sua evolução e também o registro na Pokédex aí está parece um Ovekinder ok mais um registro aí está Azumarill vamos ter temos aqui dois ataques temos o Bubble e também o Ice Bean também não é nada assim de muito especial nós podemos evoluir esta também vamos fazê-lo só para ganhar e aproveitar o XP que está a dobrar então aí está temos outra Meryl Azumarill este já tem um ataque de rocha um ataque de terra e um ataque de fada play rough ok por acaso temos aqui um Morlock primeiro não dá para fazer nada e temos o Metapod o Metapod agora não dá para evoluir para Butterfree ok vamos ter que esperar Mr. Mime temos o Medrivus também é um Pokémon que não pode evoluir temos o Nato que vai evoluir para Chato é um nome de veras interessante este é um Pokémon acho eu psíquico aí está o Chato acho que pelo visto está sempre a voar ok é mais um Registro um Pokédex vocês podem ver que ele tem ali uma carazita na barriga ui 120 Furture Sight Infant Attack temos aqui mais um Chato que vamos também evoluir de 446 de CP vamos evoluir mais um pum pum pam ora este tem ataques de caca meu até eu vou já transferir porque isto realmente não vale a pena é um ataque de 55 muito muito fraquinho a Nidorina dá para evoluir dá para evoluir sim senhora Nidor King Nidor Queen aí está também não tinha acho eu acho que também não tenho este Pokémon por acaso já tinha ataque de 100 não é mal e igual vamos evoluir o Nidorino este sim ainda não tem nenhum Nidor King então também é um Pokémon forte da série agora na 2ª geração também existem diferenças entre os Pokémons Fêmea e Macho mas na 1ª geração basicamente era só Nidoron Macho e Nidoron Fêmea aí está é mais um registro no Pokédex vamos só ver 1268 ok Mega Horn 90 não é muito bom o ataque mas é melhor do que nada temos aqui o Omanite que faltam dois Candies para uma Star temos aqui o Onix o Onix não tem Candies suficientes para Stellix mas já temos além também o item necessário temos aqui o Paras será que o Paras dá para evoluir não também falta ali uns alguns Scans este aqui ainda falta bastante temos o Pichu que pronto é mesmo só para ter este Pokémon temos aqui o Pidgeotto que agora faltam alguns pronto 50 temos aqui os vários Pikachus temos aqui o Pinsir o Poliwild o Poliwild 100 nós podemos evoluir vamos usar então um dos itens que apareceram nesta 2ª geração que é a Croa vamos usar isto e com este item nós vamos conseguir evoluir forçar a evolução do Pokémon por isso é necessário o Candice e estes itens que como eu disse aparecem ao sétimo dia nos Pokestops aí está este é um Pokémon novo também não o conheço não o conhecia agora já o passei a conhecer não é? mais um registro no Pokédex aí está vamos só ver o CP e os ataques 1603 tem um ataque Blizzard 130 e temos um Mud Shot depois damos algum Power Up e a coisa está feita portanto o que é que temos aqui mais? temos aqui um Pony está de 831 mas não temos Candies suficientes ok temos aqui um Porygon que eu acho que também tem os Candies exatamente e tem um item portanto vamos então fazer mais uma evolução de mais um Pokémon da 1ª geração que tem evolução na 2ª e mais uma vez é também através de um item aí está não é muito diferente é uma espécie mesmo evoluída tem um som estranho é mais longe disto no Pokédex aí está 1435 Porygon 2 tem um ataque de Zap Cannon de 140 e o Charge Bean de 8 ok também está fixe o que é que nós temos aqui mais? temos um Quillfish eu não sei se isto evolui não não evolui também tem um ataque mais ou menos apreciado temos aqui um Ramon Raid de IP de 100 mas falta-nos dois Candies mas espera aí eu tinha aqui um Polvo cá em cima eu tinha um Polvo cá em cima que é a evolução deste gajo portanto eu posso tipo transferir e não nos fica a faltar nem só dá um Candy é pena se não fazíamos mais aqui uma evolução mas pronto vocês já viram também não há muito a mostrar temos aqui o Rayhorn o Rayhorn tem também aqui sua evolução vamos fazê-la vamos ter aqui mais um Pokémon novo não é muito forte este aliás nem cabe aqui no ecrã é um Pokémon grande isto é uma imitação de um de um Rhinoceronte digamos assim aí está eu acho que este Pokémon também tem uma uma segunda evolução na terceira geração é registrado no Pokédex ok mais um vamos ver os ataques 120 não é mal 2128 de CP torna-se assim um dos meus Pokémon favoritos um dos Pokémon mais fortes no meu no meu link o que é que temos aqui ainda falta muito para ter aqui a evolução temos o Metal Coat exatamente que é o item necessário para evoluir o Skyter mas faltam-nos os Candies agora temos aqui o Seadra o Seadra de fato nos Candies mas também temos além o item necessário temos o Seal vamos ver o Seal se é preciso alguma coisa também não dá para fazer nada aqui temos o Centret Centret que é uma espécie daqueles quilos que quando abrem as patas para ir de uma árvore para a outra tem uma espécie de membrana nos membros que dá para parar sobre as florestas ele não tem ataques muito bons mas nós vamos fazer a evolução porque também é um dos pokémons mais usuais de encontrar a partir da segunda geração portanto já está aí está muito fofinho é uma espécie de furão também é muito fofinho este é o Furate que é uma espécie de furão vocês percebem mas os ataques são muito maus 8 Quick Attack e Brick Break de 40 muito mau este pokémon o que é que nós temos aqui mais temos aqui o Shellder não sei se está para evoluir não faltam 10 candies temos aqui este que eu não sei se tem evolução também não tem evolução ok o Slowbro o Slowpoke eu acho que consigo fazer o Slowking não não consigo fazer o Slowking porque não tem candies suficientes faltam 9 temos aqui o Slugma o Slugma eu não sei se eu tinha um de 100% IP não sei se é isso vamos ver aqui o Uprise deve ser este mesmo se calhar vamos evolui-lo eu não sei se tem mais algum mas nós vamos evolui-lo também não é por aí vamos fazer aqui a evolução isto é tipo uma lesma este pokémon é tipo uma lesma e que a sua evolução fica tipo caracol mas aí está ele portanto vocês veem que é um pokémon de fogo portanto tem lá em vários aspectos de lava de calor etc portanto também fica mais ou menos porreira 793 um ataque de 95 o Ember de 10 também não é nada assim muito espetacular este Sneasel é bom é um pokémon de gelo mas só tem evolução na terceira geração temos aqui o Snorox que não tem evolução nenhuma pelo menos por enquanto temos aqui o Snowball será que vocês já conseguiam evoluir? não ainda falta bastante temos aqui o Spinarak que dá para evoluir já vamos então fazê-lo mais uma evolução nova mais um pokémon novo registrado no Pokédex este é basicamente uma aranha portanto as criaturas do universo pokémon baseiam-se em criaturas do universo real mas com algumas modificações portanto temos aqui uma aranha com umas diferenças aí está mais um pokémon de inseto ui Megahorn e 5 um pokémon tem ataques fortes e agora 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 vamos ver aqui o nosso Quartal o nosso Quartal que tem montes e montes de candies portanto tem 200 nós podemos fazer algumas evoluções e vamos ter finalmente a Blastoise portanto temos aqui o World Total vamos ver com quanto de CP fica 870 ok não é mal tem um S-Beam de 90 vamos então evoluir para Blastoise e finalmente fica o Venossaur a Blastoise o Charizard e também o Pikachu que eram os pokémons primários do Ash aí está então não tinha nenhuma é muito difícil encontrar aqui no sítio onde eu vivo é muito complicado aí está Blastoise 1506 vamos ver os ataques não é um grande ataque tem 90 ok mas eu acho que tenho para aqui outro War Total o que é que nós temos aqui Shunt Carrel este também tem um item de evolução portanto só com esse item vamos poder evoluir mas não dá 20 ah não são preciso mais 25 temos aqui este o Sni Noob que é uma espécie de porto da índia vá digamos assim também não dá não estou conseguindo evoluir a Tanshla tem uma evolução mas é só para terceira ou quarta geração o Tety Ursa ainda não consigo evoluir temos o Tentacruel que não consigo evoluir também temos aqui o Togapy o Togapy tem uma evolução e vocês vão podê-la ver agora portanto este foi o Pokémon que o Ash encontrou e que a Misty tomou conta e basicamente depois torna-se um Pokémon muito forte acho que agora fica Togepic ou qualquer coisa de tudo vamos só ver que CP tem agora foi eu sou todo branco 888 tem um ataque 70 não é nada mau mas também não é nada de especial vamos aqui ao Totodile o Totodile o nosso amigo Totodile dá para evoluir dá dá para evoluir aqui ao Uprise Really Strong ok não é dos melhores vamos ver aqui este também não é assim grande coisa Totodile de 100 só tem 400 mas vamos evoluir então o nosso Totodile este tem 100% de EV este é um dos Pokémon Starter de segunda geração parecido a um crocodilo tinha uma espécie de palavramento ao falar ou emitir sons na série parece era muito parecido ao Donald da Disney a falar não vi os ataques vamos ver os ataques 70% não é nada assim de jeito temos o Tyrog que tem uma evolução tem vamos então mudar aqui o Tyrog vamos ver para que evolui este Pokémon este é um Pokémon de luta portanto um Pokémon de fighting hitmonlee hitmonlee muito fixe eu não sei se é isto dá para mudar os dois ui combate close combate de 100 e tem um ataque de low kick ainda dá para dar aqui um boost que fica da mesma maneira este este hitmonlee aí está então também é um Pokémon já mais fortes depois temos aqui alguns Vapors temos um Venonado que acho que não dá não ainda não dá temos a Victory Ball Victory Ball que também já não dá para funcionar temos a Vile Proom também tem um ataque solar 2080 isto sim é um ataque vamos então passar aqui para a nossa Vulpix que é uma raposa e agora vai se transformar então numa raposa ainda melhor e esta é uma Vulpix que tem um EP de 100 portanto vamos evoluir fazer aqui a evolução e finalmente vamos ter a Nine Tails as 9 caldas que lembra um pouco de Naruto mas não isto é mesmo um Pokémon que também é uma espécie de raposa e tem 9 caldas e também é de fogo ok tem tudo a ver e está mais um Pokémon registrado para o Pokédex e este é um Pokémon que eu andava então atrás que é muito giro vamos ver os ataques 160 Overheat e o Feint Attack que tem 10 portanto não podia esperar melhor vamos dar uns Power Ups 1572 aí está gosto bastante deste Pokémon está muito muito fixe o máximo dele deve ser além à volta dos 1800 aqui mais 30 e agora não dá para evoluir mais ok vamos ver mais temos aqui um War Total War Total War Total Vamos ver aqui possibilidade do Apprise deste Pretty Decent ok não quero o Pretty Decent e quero o que ele diz a melhor este é bom ok este é bom e agora vamos ver só aqui este para decidir qual fazemos a evolução é mesmo é mesmo aquele ok vamos então evoluir este para mais uma Blastoise e ver se os ataques agora ficam um bocadinho melhores este este por acaso foi apanhado junto a um lago o lago do Gadanha se vierem os termores visite o lago do Gadanha às vezes está muito sur outras vezes está muito limpinho mas agora sim temos aqui o Bite temos o Flash Cannon e podemos dar um Power Up portanto é um Pokémon também XL 120 kg e um do 1,88 portanto está excelente temos aqui o Wheezing temos a Whippybell mas não dá para evoluir ok temos a Wigglypuff que também não dá para evoluir temos o Wobbuffet que também é um Pokémon que não tem evolução mas temos o Hooper que tem evolução e vamos fazê-lo de imediato portanto aí está este é o Pokémon retardado pelo menos ficou assim conhecido também tem um nome estranho que agora também não sei qual é mas vamos já aqui ver Quagsire ok Earthquake 120 muito mas muito mas muito fixe este aqui acho que não tem evolução este é uma espécie de libelinha exatamente não tem evolução terminamos assim então este episódio de Pokémon Go aproveitamos então aqui bastante os nossos candies o fato de estar a xp duplicar e com o ouvido ficar quadruplicar portanto temos aqui bastantes entradas já e vou tendo a Pokédex cheia eu sou Nelpebuff espero que tenham gostado deste vídeo espero que tenham jogado e apostado bastante na aplicação durante esta Páscoa já agora uma boa Páscoa espero que tenham tido uma boa Páscoa quando eu meter este vídeo o Páscoa já foi a bué mas pronto pessoal é assim muito fixe aqui muito fixe mesmo e é assim digam nos comentar se gostaram se tem alguns pokémons que não tem digam qualquer coisa nos comentários dê o vosso feedback deixem like no vídeo para ajudar na partilha e não se esqueçam de passar em benchx.com o vosso site de overclocking de modding de gaming e de reviews eu sou o Netwebs esteja vendo com mais um vídeo do Pokémon Go e Netweb is off tchau tchau tchau